Bom dia, Mônica e William aqui. Estamos nas Pedras de Canas Vieiras, bem na frente da Ilha do Francês, então o comecinho. Pra lá já tem Canas Jurerê e Jurerê Internacional, convencional e internacional. E hoje a gente veio fazer uma caminhada, um desafio pra nós. A gente vai colocar aqui no relógio, a caminhada, só pra gente ver a quantidade de quilômetros que a gente vai andar. Walking. Um, dois e a hora que eu apertar nós temos que ir. Aí começa. Vai. Dois, três. Aí começa. Então vamos embora. Só um detalhe que eu não disse, é que a gente já encerrou a temporada de verão aqui. Estamos em abril. Esse final de semana foi o último final de semana. Dia 9 de abril de temporada, então, a praia já tá bem vazia. Esse é o movimento pós-temporada já. Música Música Como deve provar, eu acho. Então, essa praia aqui de Canasveiras Ela foi alargada em 2020 Inaugurada o alargamento em 2021 Porque antes essa faixa de janeiro era muito estreita Eu vou pôr até uma foto aqui Mas era muito estreitinha E eles alargaram e ficou essa praiona agora E foi importante porque a praia é muito movimentada É uma das mais movimentadas aqui no norte da ilha Além da Praia dos Inglês Mas ela é muito movimentada Ela tem muita estrutura pra turista também Centrinho, lojas, muito hotel Muita opção de pousada Mercado, tudo Então ela é muito movimentada Então foi essencial porque não tinha espaço Pra tanta gente que vem Ficar na praia Olha lá, tem um apartamento pra alugar lá Quem quiser, o número é Eu nem enxergo Ali é um hotel, né Aquilo ali é um hotel Que é bem naquela pracinha, né Ali na frente a gente mostra a pracinha Olha, ainda tem uma barraca aberta A gente está indo Cara corajoso Uma terça-feira depois da temporada A pracinha de Canas Vieiras ali E o hotel Que eu não sei o nome Meu coração Canas Vieira Ah não, tem um lixo na frente Fala-se praia, hotel Perguntei então quanto custa alugar o guarda-sol e a cadeira São duas cadeiras de guarda-sol O conjunto é 40 reais Lembrando, abril de 2023 Ah, em abril de 2023 Acabou a temporada E hoje é terça-feira Mas só o guarda-sol é 20 Mas o conjunto é 40 Legal Precisava consumir alguma coisa? Não Tá bom Falando em consumir Se você for consumir Um desses restaurantes Que tem mesa e cadeira Você pode utilizar a mesa Cadeira e o guarda-sol Dos restaurantes Que tem aqui na beira Sem um valor mínimo de consumação Só consumindo você já pode usar também O guarda-sol E a cadeira do restaurante Então tem essa opção também Se você quer comer algo no restaurante Já usa A mesa e o guarda-sol deles É que vale a pena lembrar Que tem restaurante Que cobra uma consumação mínima Tem restaurante Que cobra consumação mínima Mas é contra a lei Aquilo ser uma regra Na prefeitura Você pode denunciar Se for feita ali Uma cobrança mínima Para usar a mesa Não pode Tá muito cheio Qual que é o valor? Vamos sair agora às 10 da manhã Tá? Eu vou ter de 4 horas Ele é 130 reais Deve ter 3 vezes o cartão E é quanto tempo? 4 horas 4 horas Às 10 da manhã Eu vou sair daqui Nós vamos navegando Passando Tucano Jury Júri Júri Tradicional Júri Internacional A Praia do Porte E a Praia de Daniella Depois nós passamos Na Baia dos Nufins Tá? Tá fazendo foto Fazendo vídeo Tem dia que aparece Tem dia que não aparece Normalmente todos os dias Estão aparecendo Depois temos a nossa Primeira parada Essa praia chama Costeira da Armação Paramos por uma hora Água cristalina Pra banho Restaurante Pra almoço Tá? Depois de uma hora Nós temos a ilha de Antomirinda Que a gente vai dar uma volta Na ilha Pra contar a história Do século XVIII Paramos aí Em torno da ilha Pra vocês Já vem foto Dos casarões Dos canhões Tá? Depois temos a vista Panorâmica Do Porte São José Pra estar contando A história da Fortaleza Depois a ilha dos Francês Aquela ilha ali Ó Água cristalina Paramos pra banho Pode jogar no barco Na água Pode ser publicado Nos plantão pra você E no barco Nós vamos ter animação Conspirata Dança Música Chicana Teatro Sorteio de caipirinha Pra que a dança é bonita Pra que a dança é feita Bem ganha É animação Do começo ao fim Passeio bem divertido Vocês são de onde? Você chegou a mencionar Que se passa lá Lá em governador? É ali no restaurante Governador de Sassouros Isso, exatamente Legal A gente é daqui A gente mora aí Ah, vou fazer aproveitar Hoje o dia bonito Ah, hoje acho que não Vou deixar o papel Com vocês Meu nome é Diego Por favor Só me chamar no WhatsApp Muito obrigado Obrigada Obrigado 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 Conceio de barco Ó Terça-feira, rapaz Pós-temporada Tudo, tudo por 50 Tudo por 50 Começa com 50 Nossa, que temporada 50 reais Estava bem mais caro E chegamos no primeiro Primeira parada Primeira meta Saímos de lá Né, ó De lá no céu E chegamos aqui Que é o? Na ficha de cadastro Ali atrás Ali atrás, onde estão as pessoas Governador de Sassouramos Andando mais pra frente Olha aquela ponta Não vai dar pra ver Mas Aqui É bombinhas Aqui passando então A outra ficha Já tem Já estamos entrando em cachoeira Tem alguns restaurantes aqui Ó O Bono Beach Que é um restaurante bem bom A gente vem Algumas vezes aí Porção de camarão Com lula frita Baita Nossa Você come Serve duas pessoas Mas duas pessoas e meia Pro nosso tamanho Que nós temos um metro e meio Cada um Serve umas três pessoas Do lado tem o bar do Lua Que também serve porções Bebidas Que é bem bom de ficar Agora é bom São nove horas da manhã Pós-temporada E não vai ter ninguém agora Mas Normalmente tá bem cheio também E ali na frente A gente tem o Santo Canto Que é mais É um bar mais 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 chique assim Um pouco mais refinado Bem legal de De ficar ali também Tem pratos E E Drinks É Esse é um cifrão Esse é dois cifrão Aquele é três cifrão Entendeu? Do lado do Santo Canto Tem essa Marina Eu não lembro o nome A gente põe depois aí Marina 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 E aqui o pessoal Faz passeio de barco também Bom Tem a lancha Você pode deixar a tua lancha aí Mas tem passeio de lancha também Que você pode O pessoal vem Traz com o trator aqui E Do ladinho Também tem o hotel É Porto Sol A gente já ficou aqui Faz uns quatro Ou cinco anos já E Foi uma experiência bem legal também Aqui Tem tipo um jardinzinho Aqui na frente E lá atrás tem uma piscina também E também é na beira da praia Então É Muito bom aqui E o atendimento Sempre bem legal Hoje está bem calmo Hoje está bem calmo Porque não Passou o movimento Mas O que a turma faz aqui É encher de guarda-sol Do hotel E vai Bastante assim Ali também O pessoal do Santo Canto Coloca Guarda-sol ali E é isso Normalmente assim Se o pessoal quiser Aproveitar a praia Sem ficar no muvuc Aqui E tem um espacinho Ali pra frente Que é Digamos assim Entre as ruas Normalmente o pessoal Se acumula nas entradas E Entre as entradas Fica vazio Se você quiser Um lugar mais calmo Fica Entre as ruas Que é tipo Aqui assim Dá pra ver Que a paisagem Já muda um pouco O tipo da areia Está diferente Tipo da areia não Mas assim O formato O jeito Porque se dispõe Diferente também O movimento das pessoas Altera a areia E Aqui tem menos vento Também do que lá Pelo menos Está menos vento Do que estava lá Aqui é o O posto de bombeiro De salva-vidas Da entradinha Do centrinho De canaveiras Cachoeira do Bom Jesus Ele tem mercado Padaria Etc Mais do que na outra parte Que é mais residencial Aqui a gente já está Chegando Mais perto De Ponta das Canas Ali na frente É o hotel Torres da Cachoeira E tem um Baia Cult Tanto que a gente já andou Saímos de lá Já estamos aqui Quase a finaleira Da Cachoeira E o nosso ponto final É aqui A gente andou Vamos ver aqui No relógio Já faz quase uma hora Não está dando para ver Mas é quase uma hora Quase quatro quilômetros Uma paradinha Na sombra Para tomar uma aguinha Eximirar um pouquinho A paisagem É isso aí É isso aí Tchau, tchau. Como é bom quando acaba a temporada também, né? É bom quando tá com temporada, tem movimento, tem gente vendendo coisa, tem gente passeando. E quando acaba a temporada, dá uma depressão assim, porque morre de uma vez, do nada, não tem ninguém. Mas por outro lado é bom também porque você tá andando aqui, olha a paz que tá aí. O pessoal que tá na boa, aproveitando o sossego, um monte de barco, lanche aí. Ali é o hotel Torres da Cachoeira, mas deve ter só a pontinha dele no vídeo agora. Agora sim, o hotel do hotel aí, o cachorrinho ali parado, um mangue ali, o que que é isso? Como que se fala isso? É, um mangue. Aí cada vez mais próximo de Ponta das Canas. Se for ver, ó, a gente tava lá, caramba, não consegui nem ver agora. Mas é bem pra lá. Essa água é muito cristalina, ela é muito bonita, tem muito peixe. Muito peixinha. Ela é muito bonito, tá muito lindo. Olha, gente, a gente já tá no final do Cachoeira do Pão de Luz. Pra esse mangue começar a Ponta das Canas, aqui tem bastante mangue, essa área, né, de vegetação, restinga. Aqui é uma área já bem mais tranquila, não tem tanta casa, não tem tanto hotel, não tem restaurante. Então, a área é bem mais tranquila. O mar é muito bonito. Ali tem uma saída de rio, tem um rio aqui atrás. A gente passa por um trafiche bem bonito aqui atrás. Vou colocar a rua em uma imagem da trafiche aqui pra vocês. Mas é muito bonito aqui. É uma área que eu acho muito bonitamente tranquila. E aqui tem uma área que eu acho muito bonitana. mim parece que nunca melhor bem bonito. Você percebeu que agora eles construíram umas saídas aqui, ó Pra peixe, a porta tenta não chegar, tem que falar um pouco É E o rio parece que tá um pouco mais seco também Porque pra passar o rio que tava antes, rapaz Aqui toda essa região, né, que eu tô mostrando Ela é muito boa pra criança Pra quem não sabe nadar Ou pra quem só não gosta daquelas ondas gigantescas, né Hoje a praia tá bem agitada Tá com muita onda Porque provavelmente aqui é uma lagoa Mas ainda assim é muito tranquilo Perto daquelas ondonas Enfim, eu gosto bastante Me impressiona mais Bom, fora a limpeza da água e tal É, a gente tá na capital do estado, velho E é uma cidade, lógico, é uma ilha, né Tem bastante população E você chega aqui e tem tipo assim Bastante coisa É, não vou dizer primitiva assim Mas é mais reservada, né Olha, a água é clarinha, meu É, lógico, aqui tem lá suas casas ali e tal Mas é um lugar bem Bem tranquilo assim Bem É, você percebe bastante preservação assim, né É, comparado com, por exemplo, sei lá Lógico, se eu for comparar com o Balneário Camboriú Que é muito urbanizado Vai ser bem, bem forte mesmo Mas é a capital do estado É isso que me deixa É, mais surpreso assim, né Olha, a gente chegando quase no final de Ponta das Canas Aqui esses guarda-sol Tudo são ali do Costa Noite Que é um hotel bem conhecido aqui de Ponta das Canas É um hotel bem bacana que tem ali Então tem essa estrutura deles aqui na praia Tem bastante gente piscando Olha, os rapazes estão tarrafiando E aqui tem bastante peixe A gente quer mais Chegamos na ponta das canas Ponta da ponta das canas A ponta da ponta das canas A água como é rente ali, ó É muito, muito lagoinha É, tanto que a próxima praia É a lagoinha É a lagoinha Do norte, no caso Qual foi a estimativa? A gente já quer levar duas horas e levamos? Uma hora e cinquenta Uma hora e cinquenta? Quantos quilômetros? Sete quilômetros e meio Sete quilômetros e ponto quarenta e três Chegamos no nosso objetivo final aqui, ó As pedras de ponta das canas O meu pé tá lá atrás, na verdade É, o meu pé também ficou pra lá, eu acho A gente não tá habituado Nossa, acho que até dei uma queimada Mas foi bom, foi mais fácil do que eu achei que seria Eu também É, vamos ver o que eu vou voltar agora Agora tem que voltar, né? Lógico O pé tá na cor desse negócio aqui, ó É roxo Mas só estamos agora pra dar uma descansadinha Daqui a pouco vamos voltar Fazer o caninho de volta pra casa Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Nosso desafio Agora a gente ainda vai voltar Mas eu quero agradecer por ter assistido até aqui Vai ter muito vídeo ainda A gente quer mostrar muita coisa legal pra vocês Se inscrevam E é isso Tchau Tchau